Rapaziadinha, tô com o Matheus aqui, o homem tá tentando pegar um pipa aqui, ó, que era do Jonathan Jogando um réu na raviola, mais um videozão, eita, de trinca, peguei na rua e peguei, peguei aqui, ó Os moleques, nem vai dar pra pegar, rapaziada, ó Aí é a alçada, colamos aqui na rua de cima, aqui no morrão, certo? Onde tá tendo bastante pipa, ó, dá um liga O Matheus tá tentando pegar ali, conseguiu não, meu mano? Caramba, já tá azarado, ele vai tentar pegar o pipa aí que era do Jonathan, ó Pipa rasgou e ficou enganchado no fio, certo? E olha o tanto de pipa que tem ali, rapaziada, ó, dá um liga, ó Um, dois, três Caramba, o que aconteceu, João? Que zique, hein? Posso começar a cortar, hein? Começar a cortar o quê, ó? Você empina da roca e não corta ninguém Aí, ó, a roca já tá acabando, já, ó Balbo cheio de sangue, ó Fica passando o dedo aí Subiu o peixinho? Subiu, mas tudo bem, mas tudo bem Peixinho, velho, os caras não mandam a busca aqui, não, João Ó o Paulo aí, fala, Paulo Você não estuda, não, é? Só vejo você aqui na rua, aqui É a noite? É o último ano? Deixa eu levar pra vocês aí, vai Vai rolar chilena, não? Chilena? Aí, cojinei Ele tá empinando já Caramba, vai empinar com essa linha aqui Vambora, meu mano, o Paulo Ó, rapaziada, tem o moleque lá da esquina lá, empinando lá, ó Puxa, o outro pegou ainda Vou pegar Puxa Aí, rapaziada, ó O peixinho dele aí, certo? Já era, vai empinar mais não? Tô porque tá grande Fica bem mais lento Ó um laranja aí, ó Puxa, já sobe já, fi Aí, rapaziada, muito pipa aqui, certo? Temporada tá daquele jeitão De jeito que vocês gostam Com muito relo Muito pipa, certo? Então tá iniciando mais um vídeo muito top aqui no meu canal Se você é novo que tá chegando agora Seja muito mais que bem-vindo A gente convida a deixar o likezão aí Se inscreve que a gente tá arrumando um milhão Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo Passa lá no meu Instagram Pesoca Underline Segue muito, fechou? Tem conteúdo pra vocês no meu dia a dia lá, fechou? E é isso, rapaziada Vambora Muito relo pra vocês hoje aqui, entendeu? O Júnior já subiu um peixinho dali, ó Tá mó musucarando caramba ali, rapaziada Não dá pra ir pra lá, senão vocês não vão escutar Eu vou ficar gravando daqui, ó Já tem um pipinho ali O Júnior tá subindo essa panga aqui Vai colocar pro lado desse lado do fio? Já subiu já Ó lá Vambora Tá acompanhando aí, rapaziadinha Caramba, tá todo mundo com a linha do gordão? Você é louco, cara? Tá cortando com ela, fi Eu tô, com a rosa eu tô Tem a rosa e a laranja É tudo a mesma coisa Tudo a mesma embalagem, Jão Tudo a mesma pacote Coloca desse lado aqui, Júnior Coloca desse lado aqui do fio, Jão Ó o tanto de pipa, rapaziada Já cortaram ali, já Ó o ventinho agora Nossa Ó o peixão E tá pronto Os peixões dali, tá? Dá pra ver ali Ó lá os caras lá embaixo Olha lá, quem que é? O caracalata lá, rapaziada Todo lugar tem os moleque tendo pipa, mano Tá gostosinho Vambora Nossa, aquele peixão ali tá monstro Faz um... Ixi, rasgou Ô, você sai O que é essa gente que tá aqui? Tá gostando, hein? Você descarregar ali na rua, Júnior Já era Barrum pra colar Aonde? Você sai, Lino? Tô vendo Descarregar ali na rua, Júnior Tá colar Vai essa gente que tá pro baixo aqui, ó Com o nervinho Só colar, Júnior A gente já puxa Ai, que graça Pode passar Vambora Rapaziada, o pipocodianta pegou aqui pra empinar agora Que o peixão dele rasgou, laranja Vambora Vai laçar o que? Tá meia hora aí, Júnior Tá igual ontem? Então vai, então Olha lá, rapaziada A peixinha do Júnior Diz ele que vai laçar Ixi, dá pra apontar na mão ali, hein? Eita, preula Foi isso? Ele tirou o pipa, foi? Olha lá o dele, ó Tá legal, hein, filho? Vai ficar tirando até a mão? Não sei, não Esse cara vai ficar chocando Choca, choca do caramba Deu Porra Aí, agora Eita Vai cortar na mão? Não, né? O cara vai tirar do alto ainda Se eu perder a força ali é alçada E aí, Yuri, sobe, pai Olha lá, cortei Oxi, cortou? Oxi, ele jogou na minha e só bateu Acho que cortou Ah, sabia Vete do louco Vou cortar fácil assim, ó Levanta Puxa Aleluia Umzinho Foi da horinha, né? Oxi Nossa, você apertou o bagulho? Olha o pipinho Olha lá, nossa Aí na rua, aí na rua, aí, ó Ah, foi lotado, tá? Ó, já pegaram já, fi E o Paulo? O Paulo só fica parado aqui Qual foi, Paulo? Tá se achilhando Caramba, gente Dá um tec de achilhando pro cara, João É o quê? O cara tá liso aqui, João Vai dar um tec de achilhando pra ele Olha o vermelhinho do Jonathan Tá ali, ó Por que você não sobe com ela? Eu vou subir, eu lembro nele até mal Tá com a dente de tubarão, ó A rosa lá, ó Vambora Olha lá assim aqui em cima, rapaziada, ó Lembrando aí Quem quiser adquirir a dente de tubarão Tá fechadona comigo É só dar um salve, fechadona Sai de oficial aí, dente de tubarão Fechadona com o Pezoca A linha é top Vocês não vão se arrepender Entendeu? Vambora, rapaziada Esqueça tudo Ah, joga nesse daí mesmo aí, rapaziada Ah, é, pode pá O outro lá atrás, rapaziada Os caras fazendo mó caveirinha ali, ó Pra cortar Um, dois, três, quatro Contra do Jonathan Olha, ele vai laçar com a amarelinha aqui, ó Aí, ó Na linha, ó Saiu Pode pá É, tenta arrastar na mão aquele ali, ó É, vai na boa Nossa, aí pega, tá? Aí pega Só levanta Nossa, estirantão, mano Caramba, ô Tô jogando a sua linha Nossa Se enguiçou Levanta, levanta o dele Caramba, rapaziada O cara, a reléia parou Caramba, gente Deixou levar o do Jonathan Aí não tem condição, não Aí não tem condição, não, meu mano Rapaziada, ó Seguinte Lançou um joguinho novo aí também Comecei a jogar Tô fazendo live todo dia pra vocês Na roxinha Que é a Twitch, certo? O link vai estar na descrição Pra vocês seguirem lá A partir das dez e meia da noite A gente vai a madrugada toda jogando aí, beleza? E resenhando Segue lá e vambora Aí os caras vão te cortar na mão aí e tal O peixinho roxo aí, ó O cara tá chocando, hein, João? Tem que colocar por debaixo do fio, cara Ó, vai pegar tirante também Ó, ó lá, ó lá Pegou a minha linha? Pegou? Agora você vai cortar geral Vai colocar dez mais dez aí Se você não ficar chocando, né? Vai nada, filho Se desce ali já era nos trancão Ó lá Então Fora que você... Mano, a pinada da roca é furada Vamos, cara, laçando ali Ó lá, agora pega, ó Tá na linha, quer ver? Ó lá, ó Nossa, parado Eco Vai na rua aí, hein, ó Quem vai cair na rua? Parado, ó Por que você não colocou também Debaixo do fio, João? Daí onde os criatá Daqui não dá nem pra mandar a busca, João Ó lá a bagaceira lá O amarelinho indo, ó Vai deixar levar não, tá? Vé, rapaziada Ó, o Júnior vai colocar aqui do outro lado É... É... E ai... É... 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 É que é... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto